O café dele! Café! Vem ser vizinho! Olha aí, o café tá pronto? Tá pronto! Tô morrendo de fome! Tomar um cafezinho, né? Pra ser um dia trabalhando, né? Porque a vida é essa! Tem aqui um... O que tá passando aqui na internet... Aqui! Linguiçinha, né? O negócio tá bom aqui, viu? Os ricos do mundo! Porra! É isso! Que sacaneja é essa, homem? Eu não tava todo mundo comendo linguiça? Agora vê a cenoura no meio? Oh! Rapaz, né? Já tirou o papidão que deu com o meu?